Música 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 Descubre a desgagado. Carrega o balanço ao adversário. Ricardo Carvalho. Echigil. Echigil. Oh, c'est parti ! Bien buté sur le gardien qui était bien resté vigilant. Bon ballon d'attaque. Zantane Ibrahimović. Ibrahimović qui marque. Il ralenti tout de suite pour bien comprendre la construction de ce but. Un butant de temps, plein d'opini à côté. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, il n'y a plus que le gardien à battre. Ibrahimović sous pression. Et l'arbitre qui accorde un coup franc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'a pas de raison de tenter sa chance. Bonne récupération, milieu de terrain. Tout de la lampe. Oh, c'est bien parti ! E o guardião que não sabe se surpreender, olha só esse ponto lá. Encore uma coluna do Négasque. Oh, sobre a barra. Temuê Bacayoko. Oh, c'était menos uma. Oh, o que ele tem bem feito de passar por lá. Ele tem que se derrubar, olha o guardião. Tudo lá no. Oh, quele ocasião. Oh, as ocasião como essa, ele tem que não se derrubar. Oh, ele tem que ver que ele tem uma legalização ao bolo do bolo do bolo. Ah, ele pode se en vouloir, é claro. Ele tentou muito bem, e o realizador nos permite de revoir essa acção. E o arbitre fez o but, para ele, o bolo não tinha frangido a linha. Oh, o tiro. Chouinha trop. Oh, o tiro. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 João Moutinho 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 é o respira é negativo atenção na frapa não, não, não é que não cadra 2 minutos de tempo adicionado O LALA! Oh, o balão a touché o poteu antes de sair! Matuidi! Ehh, ça fait but! Ehh, le but qui semble les mettre définitivement à l'abri. Le but du titre de champion. Il vous a pris là où ça fait mal. Histoire... Oh, le balan! Ehh, ce but qui arrive peut-être comme un déclic pour cette équipe. Les joueurs qui vont peut-être enfin pouvoir se libérer. Il y avait de la crispation, c'est sûr. Les joueurs savent qu'il faut... Ehh, le ballon qui arrive dans la surface! Ehh, le ballon au fond du filet! Et voilà qui reviennent dans la course! Il va se retrouver face au Gardien! Obrigado.